A memória é um... a memória é objeto de disputa. Liberdade é morrer mais de 5 mil negros. Torturar de vez, apagar de vez a história do povo negro. E portanto nós queremos agora, em um grito forte de diálogo, exigir que haja uma revisão dessa atitude injusta. Estou enterrado na Rua da Glória, lembre de mim se passar por aqui. Bem, o bairro da Liberdade surge, esse nome surge por conta do enforcamento do Chaguinhas. No momento do enforcamento a corda arrebentou por três vezes. Isso gerou no imaginário popular das pessoas que vieram assistir àquela execução, toda uma simbologia. De que a dificuldade de enforcar o Chaguinhas tinha a ver com algum poder sobrenatural que ele porventura tivesse. E como o povo gritou ali liberdade, clamou por liberdade naquele momento. Um clamor que não foi atendido pelo Estado que estava executando aquela pena. Então o bairro surgiu esse nome do bairro da liberdade. Você trocar um bairro, liberdade, para colocar liberdade em Japão, você faz duas coisas. Primeiro, você mata uma parte da história do país, uma história importantíssima. E segundo, você gera um conflito e um desconforto necessário entre dois povos que ajudaram tanto ao crescimento do Brasil. É interessante a gente notar que esses acontecimentos, como a gente está presenciando agora mesmo aqui, esse cotidiano da cidade é uma narrativa sobre essa convivência entre os povos, que é uma convivência que pressupõe uma situação de violência. A violação do direito de uns em nome do direito de outros. Concluindo todo um ciclo de luta intensa para que a liberdade fosse um direito nosso. Então a gente tem com muita vigor esse processo. E eu faço um apelo a nossos irmãos japoneses que revejam essa postura injusta de um pequeno grupo de comerciantes que impõe essa violência à história do povo negro. Mas agora eu quero falar também que dentro do bairro Liberdade não é só os japoneses que vivem. São pessoas asiáticas, que são da China, que são da Coreia do Sul, Taiwan. E estão ali também buscando construir um estilo de vida melhor, ajudando a construir o Brasil. Então assim, acho que essa mudança é bem ofensiva e talvez até bem critiqueira. Então a gente está querendo realmente conversar com o poder público. Estamos conversando com o poder público e estamos dispostos a tomar providências. Música Música Tô enterrado na rua da glória Lembre de mim se passar por aqui Sou fato oculto da tua história Mas veja, ainda estou aqui 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 São Paulo E aí 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 E aí